Nós vamos dar uma notícia aí, depois nós vamos ouvir mais uma moda com o Felipe falar de Mariano. O Mariano da dupla, Munhoz e Mariano. Tem tempo que elas não soltam sucessão. Aquela torta de climão entre o Mariano e a namorada dele, a Carla Prata. Ela postou um videozinho lá, homenageando o namorado, falou, ai meu coração não aguenta, tararã, tararã. Aí o Mariano foi lá e comentou assim, ó, vai entender, né, tem gente que dá o maior piti, fica o dia todo sem falar comigo, agora vai lá e posta. Maluca de pedra. No post da namorada, claro que depois de alguns fãs observarem esse comentário, o comentário foi excluído, não adianta você ir lá, porque ele já excluiu o comentário, mas os fãs ainda continuam perguntando o que que aconteceu. Ou seja, brigaram a estar querendo. E que rede social não é lugar pra chamar a namorada de maluca de pedra não, viu? Então, roupa sua se lava em casa, Mariano. Isso aí. Vamos agora atualizar uma notícia, falar do Dinho. O Dinho Ouro Preto, que faria um show em Goiânia ontem, né, no shopping aqui em Goiânia, transferiu o show pra amanhã, quinta-feira, por causa disso aí, ó, problemas de saúde. Teve que fazer alguns exames, fazer uma bateria de exames. Ele fez eletrocardiograma, ressonância magnética, tomografia, ultrassom e encefalograma. Toda essa bateria de exames aí, mas disse que tá tudo bem, não precisa se preocupar. O show dele vai acontecer normalmente amanhã aqui em Goiânia, no shopping, pra você que vai. Continua aí, normal, porque o show vai acontecer, viu? Quem é a famosa que está processando a ex-assistente? Conta pra gente quem é. Revela aí, Rodrigo, a famosa, que já deu o que falar que essa coisa de processo e tem mais um rolando aí, ó. A Mariah Carey resolveu processar a ex-assistente dela, a Liana, porque a Liana teria revelado há algum tempo atrás alguns gastos milionários da Mariah Carey. Esses gastos foram feitos no cartão da Liana, tá? No cartão de crédito, gastos como uma injeção não convencional para dar um up no bumbum, que custou 10 mil dólares. Injeção não convencional. Não. Pra dar um up no bumbum, que custou 10 mil dólares. E lá perto do Natal, do ano passado, ela teria gastado mais de 270 mil dólares em roupas. Isso dá mais de um milhão de reais em roupas. Por isso tá sendo processado? Isso tá sendo processado, porque diz a Mariah, que essa ex-assistente dela, assinou um contrato de confidencialidade. Não podia revelar nada desses gastos. A Mariah quer 5 milhões de dólares aí pra sanar essa fofoca que a ex-assistente fez aí. Então, eu vou fazer uma ameaça aqui. Se o pessoal que trabalha comigo contar que eu pago 30 contas numa calça jeans da 44, eu vou processar vocês, tá? Eu vou contar mesmo, eu tenho fotos do Lolo na 44. Vamos fazer o seguinte, pra gente encerrar, Filipe, faça o convite para o público acompanhar você. Nessas duas agendas aqui em Goiânia. Alô, galera de Goiânia. Hoje eu vou estar lá na Royal. E vocês é o meu convidado especial, né, Lolares? Sexta-feira? Sexta-feira no Alabama. Vamos fazer um acústico lá, uns modão. Vai ser massa demais. Então, Falsinho, vamos encerrar com você cantando, então? Obrigado, Filipe. Os meninos também. Cristal, tchau pra você. Hoje você tá boa. Tchau, Nili. Vamos terminar, então. Obrigado a todos vocês. Terminar com o Felipe Ferraz. Tchau, Goiás. Obrigado. Vou lançar uma música, já que você é pé quente. Vamos, vamos. Simbora. Eu te dando amor, você me dando amor Eu te dando beijo, você me dando beijo Você deixou chegar onde chegou a gente Mas tinha o poder de fazer diferente Ninguém nunca viu metade do que eu te mostro Sabido e voltando do jeito que eu gosto e não Tchau.